Eu ia te perguntar isso. Agora, a sua... Como é que eu posso perguntar isso? A sua capacidade ou... Você tem estômago para entrar nessas paradas, né? Tenho, tenho. Eu não levo para o pessoal. Você não leva para o pessoal? Não levo. Você viu, você sabe. Mas assim, eu digo assim... Esse aqui o editor vai cortar, esse aqui eu estou certeza. Não, não. Eu sei, a gente esteve aqui quando o Dave esteve aqui. Sim, eu fiz um vídeo resposta ao podcast seu. Olha aí. Como é que você se sentiu? Você ficou chateado comigo? Não, cara, não. Porque você não falou de mim, né? É mais fácil. Porque assim, é muito doido, né? E a gente, de forma alguma, trabalha nessa lógica aqui, né? Mas a verdade é que mais gente vai ver o podcast. Quanto menos pessoas falam sobre aquilo que está acontecendo, mais vai flopar, né? E mais vai ver. E gera conversa, gera discussão. Eu acho ruim, muito ruim, quando vai rompendo relacionamentos, assim, que poderiam ser muito proveitosos, né? Mas a minha pergunta é a seguinte. Você entra lá e você tem aqueles comentários, você tem os tweets chegando. Como é que é para você? E depois eu quero responder como é que é para a sua esposa. Ah, para a minha esposa é mais fácil. Ela não quer saber, não vê, não sabe. Está brincando. Não está nem aí. A minha esposa não está nem aí. Eu estou dizendo, a gente vive... Mas não sabe nem o que está acontecendo ou não está nem aí? Sabe e não está nem aí? Um pouco de cada coisa. Ela não sabe nem quem são essas pessoas. Tá, tá. Então ela descobre quem são essas pessoas pelos vídeos de resposta que eu faço. As conversas. É. Entendi. Cara, a gente vive uma vida como se o YouTube não existisse, assim. Entendi. Também é uma coisa que, sabe? Eu não fico lendo comentário. Você não lê? Não leio, não leio. Raramente, assim, o vídeo saiu, aí eu vejo ali o comecinho e tal. Isso, depois não tem erro. Dou uma olhadinha. Mas é... Twitter eu não uso mais, está com alguém que cuida. É, então você saiu. Por que você saiu? Ah, cara, eu acho que ninguém deveria ter o direito de estar no banheiro usando vaso e se comunicar com 90 mil pessoas. Sabe? Ninguém deveria. Ninguém deveria ter o direito de estar na sua sala comendo alguma coisa, comendo chocolate, assistindo um negócio e pegar ali e falar 280 caracteres para 90 mil pessoas. Ninguém deveria poder fazer isso, sabe? Entendi. Porque quando eu percebo que eu estou entrando em confusões que não fazem sentido, para mim perdeu todo o propósito. Mas você não consegue não entrar. Não consigo, eu sou atraído pela loucura. Entendi. É minha cocaína, entendeu? É minha cocaína. Eu sou atraído pela loucura. Então, quando eu vejo uma loucura, eu fico... Você fala, olha que vontade de me jogar nisso. É, eu não posso ver uma loucura que eu quero estar dentro da loucura. Por que vocês estão pensando nisso? Eu vi, eu uso o Twitter. Na verdade, como só um leitor. Sim. Não, não. Eu tenho um fakezinho lá que eu uso para ficar lendo privado e tal. Só para ver. É. E aí, eu entrava todo dia e, por algum motivo, o seu é o que aparece primeiro. Olha só. Na minha timeline. Olha aí. E aí, eu falava, meu Deus, por que ele está brigando com isso? Aí, no outro dia, meu Deus, por que ele está entrando nisso agora? Meu Deus. Ele estava... Cara, eu sou muito atraído pela loucura. Porque eu não sei o que é da minha personalidade. Que eu vejo coisas que não fazem sentido. E eu quero muito que a pessoa não crie no que não faz sentido. Entendeu? Então, cara, por que ele está acreditando nessa marmota? Não pode... E, assim, o Twitter é uma grande quitanda de loucuras. Então, tem todas as loucuras possíveis para você entrar e... E quando você chegou nessa conclusão? Cara, eu preciso ir para uma clínica de reabilitação. Cara, foram as páginas de fofoca gospel. Juro por Deus. Sério? Quem me tirou do Twitter foi dessas páginas gospel. É quando eu posto uma bobagem comendo um chocolate do meu sofá, de perna para cima, com minha filha brincando. E eu levantando minha filha com o pé. E aí, ela para um pouquinho, eu pego o celular, leio uma loucura e comento uma coisinha. E vira, Iago Martins, causa polêmica nas redes sociais. E virou uma notícia. Entendi. Um corte no Instagram de alguma coisa. Eu disse, cara, não dá para viver assim, brother. E qualquer coisa que eu for dizer, virá um acontecimento. Sabe? Coisas boas não viram, né? Uma frase teológica, uma coisa legal, um cuidado. Quando eu trato alguém bem, alguém me xinga, e eu mando Deus abençoar ele, isso não vira notícia, entendeu? Não. Mas na hora que alguém comenta uma coisa, eu digo, pastor, como vai? Tudo bem? Eu acho que não era exatamente isso que eu disse, se eu estava interpretando mal. Aí diz, Iago, treta com cicrano, entendeu? Aí eu disse, cara, eu não dá para viver essa vida, cara. Eu não sou isso. Eu sou um pastor de uma igreja local, que prega para a internet. Eu não posso... Como é que você falou aqui no off? Eu não estudei grego para isso. Aí eu vou parecer mais arrogante do que... Mas eu entendo no sentido de tipo assim, para que você se preparou? Qual é a coisa mais relevante que você pode fazer e mais útil? Eu não consigo, cara. Com esse tempo. Sei lá. Eu entro em... Por eu entrar em confusões, eu já tenho essa imagem, o Iago é treteiro, Iago é confuseiro e tal. E eu sei que tem essa imagem e eu que criei para mim e não culpo ninguém por pensar isso. Mas eu me orgulho das confusões que eu escolhi entrar. Eu me orgulho. Eu comprei algumas brigas e eu não tenho nenhuma vergonha delas. Porque algumas brigas precisam ser compradas e eu acredito que eu comprei direito. Não baixei o nível com ninguém, não levei para o pessoal, analisei as coisas, preguei o evangelho, fiz o que tinha que fazer. Agora, quando reverberam tretas das quais eu não me orgulho, tretas que eu não quis entrar, mas me colocaram, eu caí na armadilha, entendeu? E comentei uma coisa porque fizeram parecer o que era a coisa e não era e tal. E eu lá e vai Iago comentando a bobagem de não ir na internet. E cara, não é para isso que tu me chamou, tá ligado? Não é para esse tipo de marmota aqui. Só que eu sou da geração que nasceu com internet no colo, né? Então, eu sempre usei as redes sociais como uma pessoa comum das redes sociais, né? Falando de teologia e conversando e brincando e fazendo piada com os amigos também. E não dá mais para fazer piada com os amigos no Twitter, entendeu? Não dá mais para... Com 90 mil pessoas assistindo. Pois é, não é mais uma rede social para me interagir sem 90 mil pessoas assistindo, entendeu? Não é mais um lugar que eu posso fazer uma piada se tem 230 mil pessoas que vai ler aqueles stories, sabe? Não dá mais, assim. Então, é um processo muito difícil para mim. Ainda mais para você ser cearense, assim, né? Por quê? Uma amiga minha mudou agora para o... A Larissa mudou agora para São Paulo. Casou com um cara de São Paulo. Aí ela disse, ah, na igreja eu tenho que me segurar tanto. O pessoal aqui não aguenta duas semanas de Ceará. Sinceridade, essas questões? Gente, a gente gosta de brincar de bater. Então, a gente é muito sarcástico. Nosso amor é muito sarcástico. Nosso amor é muito zombeteiro, assim. E eu não sei o quanto isso é até correto da nossa cultura, assim. Mas a gente brinca... O bullying faz parte da cultura, assim. Nossa linguagem do amor é palavras de bullying. Palavra de bullying. Então, o cearense gosta muito da brincadeira, da piada, da zoeira. E, às vezes, é meio ruim, assim, sabe? Entendi. E, às vezes, a gente... O nosso jeito de demonstrar amor, às vezes, é encrencando com alguém, assim. Então, a gente... Sei lá, estou no Instagram, alguma coisa, brincando. E alguém faz uma pergunta estranha. Eu dou uma respostinha que era para ser engraçada, brincalhona. E aí, vira... Me cancelam no Twitter. Nossa, o Iago foi machista, sei lá. O Iago foi homofóbico, ou qualquer coisa assim, com uma brincadeira, alguma coisa. E, cara, é muito... E eu, quando eu era mais jovem, eu criticava muito os pastores mais velhos, porque eles eram muito institucionais. Tá. Eu achava isso muito chato. Esse pessoal não é isso. Entendeu? Eu conheço esse pessoal pessoalmente. Você tem opiniões. É, eles assistem desenho, entendeu? Eles lêem quadrinho, eles comentam sobre as coisas, falam de futebol. Mas todo mundo é muito institucional. Aquele quadradinho. Diz que, gente, mostra quem vocês são na internet, gente. Qual é o problema? Tenham personalidade. E cada dia mais é muito cansativo ter personalidade na internet. Porque, cara, tudo vira confusão. Mas é porque, é o que você falou, a gente não foi feito para isso. Você não foi feito para 90 mil pessoas estarem te cobrando de algo, opinando, assistindo. Eu acho que a nossa capacidade mental, emocional e tal, foi construída para estar na nossa vila ali, se você for pensar. Com aquele grupo de pessoas e tal, com aquele número de pessoas ali ao seu redor. Então, realmente vai além da nossa capacidade. Então, realmente vai além da nossa vila ali,